Música Magníficos leitores, excelentíssimas autoridades, boa tarde. É com imensa satisfação que a reitoria da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Estadual Paulista recebem de todos os presentes para a solenidade de inauguração do Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais. Para compor a mesa de honra e dirigir os trabalhos desta sessão solene, convido o magnífico reitor da Universidade Federal de São Carlos e presidente da ANDIFES, professor doutor Newton Lima Neto. Convido também o magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor doutor Arthur Moquete de Maceiro. Convido o vereador Azuaide Martins de França, representando o presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Convido também o professor doutor Efraim Maranhão, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Convido o professor doutor José Rubens Remelato, vice-reitor da UFSCar. Convido o professor doutor Sebastião Elias Cury, ex-reitor desta instituição e presidente do Conselho de Administração do CCDM. Convido o professor doutor José Ângelo Gregolim, chefe do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Convido a professora doutora Ruth Kiminami, do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, e presidente do Conselho de Usuários do CCDM. Convido o diretor executivo do Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, professor doutor Nelson Guedes de Alcântara. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Reitores e dirigentes das instituições federais de ensino superior. Professor doutor Silvio Goulart Rosa Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE São Paulo e da Fundação Parque de Alta Tecnologia. Senhor Gerson Edson Toledo Pisa, diretor do Siesp e representando o presidente da Fiesp-Siesp, doutor Carlos Eduardo Moreira Ferreira. Senhor Valcenir Bragato, vereador à Câmara Municipal de São Carlos. Senhor João Luiz Continho de Faria, chefe do Departamento de Materiais da FINEP. Senhor Carlos Alberto Rosa Márquez, representante do PADCETE na FINEP. Senhor Aluísio Manso Silva, responsável e técnico do subprograma de novos materiais da FINEP. Professora doutora Lígia Trevisan, assessora-chefe da Assessoria de Relações Externas da Unesp e membro do Conselho de Administração do CCDM. Professor Francisco Miguel Belda Neto, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas Unesp Araraquara e vice-presidente do campus. Professor doutor Thelmo Amais, diretor da Faculdade de Ciências e Letras Unesp Araraquara. Professor doutor Cristo Mélios, diretor do Instituto de Química da Unesp Araraquara. Engenheiro Wanderleis Vesutti, membro do Conselho de Curadores da FUFSCar. Professor doutor Márcio Giorgetti. Professor doutor Alberto Labadeza, representando a Interson FM. Professor doutor José Alberto Rodrigues Jordão, diretor executivo da FAE. Agradecemos também a presença de provitores, secretários, prefeito universitário, diretores de centro, chefes de departamentos, professores, alunos e funcionários da UFSCar. Neste momento, com a palavra para presidir esta sessão sobre ele, o magnífico reitor, professor doutor Nilton Lima Neto. Boa noite a todos. Gostaria somente de saudar todas as autoridades que estão à mesa. em meu nome e com a vida do reitor do Nilton Lima Neto, da cidade de Rio de Mesquita, o mestre do professor Arthur Foquete de Macejo. Saudado também, com muito carinho, todas as autoridades aqui presentes, acadêmicas, e, em especial, os barrigos dos leitores, os senhores diretores das instituições federais do seu superior, que nos dão uma imensa honra de estar neste campo, neste momento importante e memorável da Escola Federal de São Carlos e da UNESC. Cumprimentar também todas as autoridades acadêmicas locais, senhor diretor de centro, do presente, professor Bordeiro, os senhores proleitores, prefeito universitário, senhores chefes do departamento, coordenadores de curso, alunos, servidores, docentes de uma maneira geral, é uma satisfação imensa para mim, como reitor desta universidade, estar ao lado do professor Arthur Ocetio Macejo nessa cerimônia importante para a vida do país. Não é sempre que se consegue, com as dificuldades do país como o nosso, criar um centro da magnitude, um centro de caracterização e desenvolvimento de materiais. Muitos discursos se fazem sobre a importância da universidade, vincular-se à sociedade, aproximar-se do setor produtivo, transferir tecnologia desenvolvida, oferecer serviços avançados. Sem dúvida nenhuma, que, a partir, embora esses discursos sejam feitos, a magnitude desses projetos no Brasil ainda é aquém das nossas necessidades. Não obstante, o governo federal, usando-nos abrir um programa muito importante, desenvolvimento científico e tecnológico, o PNCT, com editais em várias áreas, editais que cobriram parte da chamada pesquisa tecnológica de ponta, entre os quais a perspectiva da criação neste país, com recurso em parceria com o Banco Mundial, de um grande centro de referência em novos materiais, sobretudo, um centro que pudesse ter uma vinculação saudável, permanente, com o setor produtivo. Para nosso orgulho e nossa satisfação, os professores do Departamento de Gerido de Materiais, liderados pelo professor Nelson Vendes Alcântara, se propuseram nesse desafio. Em parceria com a UNESP, Campos de Araraquara, buscar concorrer com outros centros importantes em materiais desse país, não só no Estado de São Paulo, para que esses recursos pudessem vir para São Carlos, que pudessem vir para essa instituição. Para a nossa imensa satisfação, o projeto da ordem de 5 milhões de dólares foi ganho por essa parceria, por esse convênio, isso nos orgulha muito e temos trabalhado durante esses últimos tempos para a sua consolidação. Houve evidentes e conhecidos repasses dificuldades de repasse dos recursos, das contrapartidas nacionais, das liberações internacionais, dependendo das contrapartidas nacionais, tivemos, tanto o professor Sebastião, o ex-leitor, como eu, diretamente trabalhando na perspectiva de liberação dessas verbas junto aos coordenadores do programa e, para a nossa satisfação, nós, hoje, podemos dizer que praticamente todo recurso foi destinado e o centro que, de alguma maneira, tivemos oportunidade de criar oficialmente no final do ano passado, hoje, está em total condição de utilização, é importante ser inaugurado e colocado definitivamente na sociedade local e brasileira para o trabalho que visa desenvolver. Nós tenho sempre dito que o sucesso da nossa universidade depende exclusivamente do talento dos nossos pesquisadores, dos nossos professores, daqueles que têm e nos orgulhamos disso, elevada qualificação profissional, elevada qualificação acadêmica e, em parceria com a Unesp, formamos e construímos uma proposta imbatível aos olhos dos pares que analisaram o maior recurso do projeto. Sentimos, nesta oportunidade, uma etapa do nosso projeto maior universitário de servir a sociedade cumprida. Evidente que outros projetos de muita importância estão sendo desenvolvidos em outras áreas, mas esses pela sua magnitude, pelo pioneirismo, pelo que representa no desenvolvimento da cidade de São Carlos o seu parque de alta tecnologia desta região do Estado do Estado do país, tem de fato um lugar absolutamente marcante na história da relação universidade-sociedade não fiscal, etc. Por isso, eu quero congratular a pessoa do professor Nelson Guedes da Alcântara de todas as pessoas, docentes, técnicos, que participaram da elaboração, da propositura, da implantação e agora da inauguração desse centro, agradecendo em nome de toda a comunidade universitária, da mesma forma que aos docentes do campus de de Aracuara da Unesp, porque, sem dúvida nenhuma, nós estamos, a partir de hoje, criando, e no ar em um exagero nisso, um grande centro, não durando, um grande centro de referência na América Latina em novas matérias. Parabéns a todos, paz, uma palavra de satisfação ao reitor do Unesp. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez em São Carlos, uma cerimônia simples, mas de muita expressão em termos da Unesp, da UFSCar e, principalmente, do interior de São Paulo. Eu queria, nesse momento, agradecer a vocês de todos, em especial, os colegas leitores, e chamar a atenção, mais uma vez, para a contradição que nós, que adaptamos na área da educação, na área da ciência e tecnologia, temos que enfrentar e reiterar as oportunidades. este centro é um exemplo marcante da postura da nova Universidade do Público Brasileiro. Uma universidade comprometida com a qualidade de ensino, com o padrão da pesquisa, tanto da pesquisa básica quanto da pesquisa aplicada, e mais do que isto, uma universidade que, além de procurar gerar o conhecimento universal, está atenta para as demandas regionais. está atenta para as demandas do país, está procurando responder a essa questão. E esse processo de interação, esse processo de aproximação da sociedade, de aproximação do setor produtivo não acadêmico, é exemplo marcante dessa postura. Nós não acreditamos em um modelo de desenvolvimento sustentável na América Latina e, particularmente, no Brasil, sem o concurso, sem a participação efetiva da universidade, e, particularmente, da universidade pública. Porque a universidade pública tem competência para participar desse processo. A universidade pública quer participar desse processo. E, mais do que isto, a universidade pública deve participar desse processo. Então, nesse momento em que nós procuramos participar desse modelo de reconstrução, transferindo tecnologia, tanto a tecnologia de ponta como a tecnologia convencional, a tecnologia necessária, esse é o exemplo da maior importância. Também é significativo a associação nessa empreitada de duas universidades públicas localizadas no interior de São Paulo. ao Fiscar, sustentado pelos recursos federais, e ao Nesp, sustentado pelos recursos do Estado de São Paulo. Nós, particularmente, tínhamos a perfeita consciência que esse investimento, esse projeto, nós não podemos fazer sozinhos. Por exemplo, em Araraquara ou em João de Cabal. Certamente, ao Fiscar, teria dificuldade de fazê-lo também sem a parceria. Então, essa parceria foi fundamental. Isso demonstra um sentimento da realidade e da conjuntura em que nós vivemos. Isso demonstra a necessidade que a universidade pública tem de otimizar recursos financeiros. que a universidade pública tem de fazer projetos interdisciplinares e mais do que isso, de fazer projetos interinstitucionais. Então, esse é o exemplo que mostra universidades atuando em conjunto e cada uma sabendo exatamente o papel que ela deve desenvolver. Exatamente nesse momento em que todos nós sabemos que nessa virada certa, o desenvolvimento tecnológico, a capacitação de recursos humanos é o único instrumento real, é o único instrumento capaz de garantir o progresso e a soberania, nós vemos um momento de extrema proteção. Sai uma medida provisória que afeta profundamente o ensino superior ao brasileiro, mas o ensino de um modo geral. Medida essa que contém no seu conjunto algumas ações realmente boas, realmente que podem promover o aprimoramento da educação, mas que ao mesmo tempo tem outros direcionamentos, outras ações que certamente não contribuirão de forma alguma para o aprimoramento do ensino superior ou do sistema educacional brasileiro. E por que que isso ocorre? Isso ocorre exatamente que no momento em que é o discurso da educação e da prioridade nacional, aqueles que labutem no dia a dia, aqueles que vivem o dia a dia da educação brasileira, aqueles que dão o melhor aos seus esforços para manter a universidade pública funcionando e com padrão, não são ouvidos. Ou se são ouvidos, não são entendidos. Ou se são ouvidos, entendidos, parecem que não são acatados. Então, essa é uma contradição profunda. Porque se nós quisermos realmente criar um país em que os parâmetros que mostram o progresso não sejam apenas indicadores econômicos, mas também indicadores sociais, se nós quisermos construir um modelo de desenvolvimento sustentável, é imprescindível o concurso da Universidade pública. É imprescindível que os seus leitores, que a sua comunidade acadêmica sejam ouvidas e participem ativamente desse processo. Então, aí está a contradição. Mas é evidente, nós estamos acostumados com isso. a Universidade Público, o ensino público, é continuadamente colocado em condições que ele tem que provar sempre que ele é competente, que ele é eficaz. E muitas vezes, frente a parâmetros que não medem eficaz de competência. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que, apesar de esse medo de contradição, nós continuamos indo em frente. E tenho certeza que a Universidade Pública Brasileira que tem um compromisso social da maior importância e que é uma das poucas instituições que tem um compromisso com essa nação, saberá desempenhar o seu papel para poder. E esse projeto é um pequeno exemplo que nós podemos dar para o país e para o nosso público. Eu quero registrar as palavras através de fatos carinhosos que recebemos do presidente do SEMPQ, professor Zé Galiza de Dizzi, do presidente da FINEP, professor Loura de Paulo Mônaco, do secretário da Educação Superior, professor Tércio Zagotes, do ministro da Educação, professor Paulo Renato Souza. E registrar também que foi pedido verbalmente as excusas de não estar podendo estar nesse momento aqui conosco do secretário de CIS, Tecnologias, o movimento do Estado de São Paulo, doutor Loura de São Capaz, que por função de outros compromissos cidadiários, não pôde estar conosco nesta oportunidade, mas o fará, mas se fez questão, dizer que estará no campo de São Capaz continuamente para conhecer de perto o projeto do CCDM. Com muita satisfação, passo a palavra ao diretor executivo do CCDM, professor Dr. Nelson Guedes, de Alcântara. Eu vou pedir discurso para todos os comunidades, pelo primeiro discurso, que eu, infelizmente, não tenho a facilidade nem a representação de todos os estudantes. Para que possamos se especificar a importância do CCDM dentro do contexto econômico e social do Brasil, vamos utilizar a interpretação do país para explicar o significado e o desenvolvimento. O desenvolvimento do país se define quase exclusivamente pela sua capacidade de geração autônoma do conhecimento, da capacidade de ensinar e da capacidade de utilizar. Ser capaz de gerar conhecimento com autonomia significa o discurso da capacidade científica. Disseminar é a tarefa da educação em todos os núcleos e ter aptidão para utilizá-lo dependendo tanto do domínio da tecnologia como da política econômica. Portanto, pode-se afirmar que o desenvolvimento de um país assenta-se no integrado. Educação, ciência e tecnologia e política econômica e industrial. Um país desenvolvido é aquele que mantém equilíbrio e coesão entre essas bases de sustentação. E quem são os agentes de desenvolvimento de um país? A educação adequada em todos os níveis unir com o ensino nas universidades. Essas, por sua vez, também são as geradoras autônomos do conhecimento científico e tecnológico e, portanto, com responsabilidade de disseminar. Já as empresas que são as grandes detentoras do conhecimento tecnológico e têm capacidade de utilizá-la só o farão se for estimular a competitividade e houver requisitos da qualidade para seus produtos e serviços. Isso é parte de um compromisso econômico e industrial do mundo. Logo, cabe ao governo a responsabilidade pelo planejamento estratégico e interativo entre universidades e empresas e a realização dessa política econômica que mostram. Uma dessas ações está sendo hoje concretizada no campo da Universidade Federal de Sagrados com a inauguração do Centro de Caracterização dos Implementos e Materiais. Centros Materiais, uma das áreas estratégicas da Política Governamental Brasileira, como eu fiscar, em parceria com a Universidade Estadual Paulista, a responsabilidade de implantar o primeiro centro de caracterização de materiais na América Latina com os únicos que são os únicos que são os principais do drama sobre o CECDM. O CECDM é uma concepção moderna de terceirização com unidades centralizadas e sistemáticas e atualizadas. Seus laboratórios e recursos humanos são colocados como elementos facilitadores para universidades, empresas e institutos de pesquisa. Tem como meta principal a prestação de serviço e apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico na área dos novos materiais e os convencionais. Suas atividades também incluem ensaios, consultoria e assessoria, treinamento, incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico, apoio à pesquisa, promoção de projetos integrados e atualização tecnológica. O CECDM está sendo implantado para ser um laboratório de referência nacional em sua área de educação e também pretende continuar ampliando suas atividades de pesquisa e desenvolvimento com apoio do grupo e do local e do sistema. Para tanto, continuar sua participação interativa com os agentes de fomento do via privada, as universidades que eu acolher e as empresas que são ou serão seus clientes. Muito trabalho já foi realizado e muito esforço ainda será necessário para concretizar essa proposta de desenvolvimento científico e tecnológico na pesquisa. Entretanto, desde já, queremos compartilhar esse iminente sucesso com todos os atletas que diretamente ou indiretamente escolheram a esta causa. Ao Ministério da Ciência e Tecnologia que tem um legado da Política Nacional da Ciência e Tecnologia e através de seus órgãos PNC, FINER, RAIS e MPQ que eu vier realizar o nome conceitualmente do CCDM declarando que não queremos a participação de a gente. Ao ofescar a pequena notável neste festejado ano do jubileiro do Prato e ao Nesp os agradecimentos pelo apoio restrito e pela confiança no trabalho da equipe do CCDM. Ao demo aqui representado o professor Gregorim que emprestou a sua experiência e ousadia para implantar o CCDM declaramos que a viabilização e continuidade de nossas atividades depende inevitavelmente do seu apoio e participação. Senhoras e senhores é com imensa satisfação que hoje aqui estamos para a inauguração do CCDM. A preservação e constante atualização dos nossos serviços e todas as atividades são companhias aqui em consumir pelos traduções. Em nome da equipe do CCDM agradecemos a todos e a todos a vossa presença. Muito obrigado. Eu quero um novo cerrar essa sessão convidar todos os presentes para nos acompanharem na atividade do encerramento da placa do Cibernavoração e a visita ao Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais. Muito obrigado. Muito bem. Bom, nós vamos propor os nossos colegas do CCDM propõem que os reitores que não conhecem ainda nós vamos fazer grupos de seis defasados de dois minutos para entrar com guia para dar uma explicação rápida eles sabem que nós temos tempo pouco tempo mas pelo menos para não tumultuar e nós aproveitarmos e vocês aproveitarem o máximo possível do pouco tempo que nós temos. Amém? Obrigado. 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 E aí eu vou fazer um pouquinho de transformação. Obrigado. 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 Obrigado.